Minas Gerais, tem polícia comigo, Tiago? Se tem polícia comigo, tem polícia na rua. A minha poliçada encontrou drogas em uma casa na Vila Semiga, em Betim, na madrugada dessa terça-feira. Durante a abordagem, um homem foi preso, suspeito de ser o principal fornecedor de drogas na região. Os repórteres Erickson Martins e Anderson Porto acompanharam toda a ação e alerta agora que eu coloco no raio a sua tela. Nós estamos aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Chove muito nessa madrugada, mas o trabalho da polícia não para. Os militares receberam uma denúncia, montaram a operação e conseguiram fazer a prisão de um dos traficantes aqui da localidade. E aqui está o resultado da primeira parte dessa operação, feita pelos militares aqui do 33º Batalhão. Todo esse material aqui foi apreendido. Maconha, dinheiro, alguns pinos vazios utilizados para embalar a cocaína. E esse rapaz aqui foi preso em flagrante. Alex, 25 anos, com você, todo esse material encontrado, né Alex? Fernando declarou não. O que aconteceu? Você que é responsável pelo trafic de drogas aqui em Betim? Não sou responsável por nada, não. Alex, e esse material que foi encontrado com você? Não tenho nada a declarar, não. Sargento Ismael com toda a sua equipe aqui. Sargento, vocês já de pronto receberam essa informação, já elaboraram aí um trabalho e conseguiram aí fazer a prisão do suspeito? Positivo. A gente recebeu a informação. Na verdade, a gente já tinha a informação que o Alex, vulgo mortão, estava abastecendo o aglomerado Vila Semig. E na data de hoje, a gente recebeu a informação do horário que ele ia fazer esse abastecimento. Foi quando a gente adentrou o logradouro, o indivíduo tentou evadir, mas a guarnição obteve isso em abordá-lo e localizar os materiais. Agora, Sargento, vocês estão mobilizando aí a sequência desse trabalho, né? Vai haver aí mais algo para acontecer nessa madrugada? Positivo. A Polícia Militar não descansa enquanto não vê um desfecho totalmente positivo da ação. A gente vai acionar ainda a roca através dos canjos farejadores, ver se a gente localiza mais substâncias ilícitas. E é nesse exato momento que a gente vai junto com a Polícia Militar até o local onde possivelmente mais materiais como esse possam estar escondidos. Assim que localizaram a droga, os militares acionaram o apoio da roca. Os militares acabaram de chegar e nós vamos acompanhar agora de perto o trabalho dos policiais da roca que vão entrar aqui. Foi nesse local aqui que a droga foi encontrada. Os militares vão fazer uma barredura e a gente vai junto. Aí está o trabalho da roca. Mostra lá, Anderson. Olha só, o local bastante sujo. O local bastante propício para esconder essas drogas, né, Sargento? Sim, sim. O local tem bastante sujeira, bastante coisa aí. Vamos chegando devagarzinho aqui, Anderson. Olha só, parece que o cão já localizou alguma coisa ali. Farejou alguma coisa. Esse é o trabalho da Polícia Militar, Serviço da Roca. Olha só, a princípio parece que achou alguma coisa, hein. O militar agora vai verificar ali se realmente o sinal que a cachorra deu, que o cão deu, está correto. O policial ali faz uma varredura no local. Olha só, ali um tênis. Olha só. Encontraram, encontraram. Encontraram. Vamos esperar o policial abrir ali. A sacola vai saber que tipo de droga foi localizada aqui. O princípio parece ser, nessa gente maior, pinos, contendo substâncias semelhantes a cocaína. Sim, essa embalagem aqui a gente encontrou uma grande quantidade delas dentro da residência. Vazia. Então, o que indica com certeza que ia ser abastecido muito mais. Foram aquelas embalagens que vocês localizaram no início da operação. Sim, no início da operação a gente encontrou essa embalagem rosa aqui vazia. E agora, graças ao trabalho da Roca, a gente encontrou aparentemente cocaína. O sargento, sobre esse suspeito, que já se encontra conduzido, ele relatou o que para a polícia? Olha, a gente já vinha recebendo várias denúncias dele. Como eu falei, sobre ele ser o principal fornecedor de drogas aqui na Vila Semig. E ele confessou a autoria do crime. Agora, com todo esse material apreendido, esse autor já detido, como é que fica agora os trabalhos finais da Polícia Militar? Agora a gente vai fazer o boletim de ocorrência e encaminhar ele para a delegacia, para ser tomada as providências. Esse é o trabalho da Polícia Militar, apoio aqui da Roca. Parabéns pelo cão que, olha só, descobriu aonde estava escondido. Vou mostrar mais uma vez aqui, André. A audácia desses criminosos. O local, olha só, eles aproveitam realmente isso aqui, sujeira, bastante lixo, e para esconder. Mas a polícia, com toda a experiência, quebrou mais uma vez a casa e agora o suspeito preso e a droga apreendida à disposição da justiça. É a TV Alterosa mostrando a face escura do crime, mostrando o trabalho claro da Polícia Militar, mostrando como é que se pode fazer e produzir estabilidade. É isso que eu tenho chamado a atenção aqui. É com isso que eu quero discutir, são com essas razões que eu quero discutir no TV Verdade hoje. É com base nesses dados que eu quero discutir. Se nós investimos em segurança, mas não é investir em segurança não, porque eu tenho informações que estamos tendo problema de fornecimentos e pagamentos de fornecedores na nossa querida bicentenária da Polícia Militar de Minas Gerais. Gostaria muito de ouvir o comando, que sabe o respeito que tenho para vossas excelências, mas nós não podemos, de maneira alguma, ficar à mercê da inadimplência por conta de trabalhos que são contingenciamentos. Estão deixando de investir em segurança em Minas Gerais. E se isso acontecer, só em mim. Se isso acontecer, eixa a tela agora. O que vai acontecer é isso aí, ó. É isso aí, ó. É droga esparramada dentro da casa de bandido que vai chegar na nossa. E que vai chegar na nossa. E se a roca não for, se a rotã não for, se o que a parra não for, se nós não batermos... Olha lá, tendo tênis, tendo a roupa, se não tiver um trabalho bem feito, se não houver um investimento maciço nas nossas forças de segurança, mas é maciço. É um investimento sem dó, um investimento decente, digno. Nós vamos virar, com o perdão da má palavra, e que me perdoem meus queridos capixabas, nós vamos nos tornar outra terra de ninguém. Essa é que é a grande verdade. Esse é o grande desafio que o governador de Minas Gerais tem que enfrentar. Nós precisamos fortalecer a nossa equipe de segurança no nosso estado. Chega de projetos, projetos ilusórios, projetos que não dão em nada, que não repercutem em nada, que não produzem em nada. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com uma superlotação no sistema socioeducativo. Ou seja, os adolescentes infratores do nosso estado estão com 26% de superlotação no nosso estado. E ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Ninguém veio aqui desmentir a nossa fala e do jornal Estado de Minas. O nosso sistema penitenciário estava até poucos dias atrás, tudo bem. Passou dois dias, a penitenciária Estevão Pinto, das mulheres lá da penitenciária Pink, pegou fogo, meteram fogo em tudo. Agora eu quero saber uma coisa. E aquela rebelião que teve em Ribeirão das Neves? Ninguém vai falar comigo dos agentes que foram machucados lá, não? Ou não machucou ninguém? Esse segredo vocês não vão me contar não, Minas Gerais? Ou eu vou ter que meter o dedão na ferida? Cadê a associação dos agentes? Cadê os meus amigos agentes penitenciários que sofreram lá na... Vocês mandaram vocês ficar quietinhos? Vocês aceitaram ficar quietinhos? Epa! Realmente ninguém se machucou naquela rebelião. Ninguém se machucou? Se não, se tudo correu bem, tem gente me contando mentira. É o programa da indignação, é o programa da TV, da televisão mineira que vai mostrar a ferida, doa quem doer, custe o que custar. Meio dia, 55 Minas Gerais. E aí